Eu sou Zezinho Prado, sou representante da CNTE no Conselho Nacional LGBT, atualmente ocupo o cargo da presidência e eu tenho 63 anos de idade, portanto é muito tempo nessa luta. Dizer por que eu defendo ou por que as pessoas têm o direito da sua livre identidade, primeiro que é uma questão, se pensarmos na questão legal, nós vamos ver que a Constituição deste país diz que as pessoas são livres com os mesmos direitos e deveres como qualquer cidadão. Então a possibilidade de viver a identidade, a orientação sexual, a identidade de gênero de qualquer pessoa, isso é fundamental para que ela possa realmente se encontrar, ser feliz e cumprir o seu papel dentro da sociedade. Eu que vivi bem lá atrás, a dificuldade que era a gente se assumir hoje com muito mais facilidade, as pessoas se assumirem, então militar nisso é dizer para esse pessoal, para essa juventude, o pessoal que está começando agora que é possível a gente viver a identidade de gênero da gente, desde que a gente, em primeiro lugar, se respeite e automaticamente, ao se respeitar, ao se aceitar, ao assumir a sua identidade, a sua orientação, automaticamente aos poucos estão fazendo com que a sociedade possa aceitar. Ainda que a gente viva numa sociedade violenta demais, onde temos repressão e a questão psicológica em cima da população LGBT, que muitas vezes começa dentro da própria família, e depois isso se estende para uma sociedade criada e feita culturalmente machista, onde temos o homem como ditando toda uma regra, a gente acaba sofrendo toda essa violência psicológica, que eu chamo de violência simbólica. Quando vou falar desse tema, costumo dizer que isso é uma violência simbólica. Você não é agredido fisicamente, mas, no entanto, essa questão psicológica é tão mais forte, talvez, do que um tapa no rosto. Porque, na verdade, muitas vezes, essa violência que você recebe dentro da família, dentro da sociedade, acaba muitas vezes levando as pessoas ao suicídio, ao desistir da vida. Venha construir um mundo justo e solidário, onde todas as lésbicas, gays, travestis e transexuais possam viver com amor e paz. Para isso, construa o seu vídeo e divulgue nas mídias sociais com a hashtag OrgulhoLGBT. 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 Obrigado.